Fala aí pessoal, estamos de volta eu e o Arnaldo para fazer dissecar um pouco o que foi a coletiva do Fernando Diniz depois da vitória do São Paulo contra o Esporte, vitória fora de casa, vitória importante do São Paulo contra o Esporte no Campeonato Brasileiro neste domingo. Mas assim como o placar que foi muito importante para o São Paulo, a coletiva do Diniz a gente entende que também foi interessante porque tem vários aspectos ali para a gente debater. Eu vou ler aqui, por exemplo, uma resposta que ele deu sobre o jeito de jogar, que eu achei impactante eu diria. Vou ler aqui e vou passar a bola para o Arnaldo. Antes eu peço que você dê o seu like, aperte o sininho, faça a sua inscrição, ajude a gente que a gente está postando aí vídeos toda hora, todo dia, toda semana, lives e etc. Então clica aí, aperta o sininho, faça a sua inscrição e vamos que vamos. Bom, vou ler o que o Diniz falou sobre o jeito de jogar do time. Às vezes as pessoas fazem distinção do ideal. Ideal é ganhar. Não vou ficar idealizando uma coisa como o Don Quixote, uma coisa que não vai acontecer. Quando você joga bem, facilita para vencer. Se estivesse jogando melhor, venceria mais fácil. Como estava difícil sair jogando, tivemos que apostar. Nossa defesa estava sólida, assim como fizemos contra o Fla na estreia do Fernando Diniz. Fortaleza, a mesma coisa. Se for preciso usar essa prerrogativa para vencer, vai ser usada. Não é a minha preferência dele, mas sempre que precisar, tem de fazer. Porque o objetivo de todos é vencer e não jogar um jogo que está favorecendo o adversário. Eu acho que talvez se não foi a primeira, foi uma das primeiras vezes que o Diniz fala de forma tão entusiasmada sobre vencer e não sobre o modelo de jogo. Ele sempre fala que a forma é importante, que vencer é consequência. Agora não. Agora ele fala, tem de vencer. Que é um pouco o que eu dizia quando o Muricy visitou ele. Eu falei, bom, se o Diniz absorver do Muricy a vontade que o Muricy tem de vencer, a obsessão que ele tem, as coisas podem caminhar. E aí, essa declaração do Diniz me parece mais nesse sentido. Até um pouco pragmático o Diniz. Falando, bom, vamos ganhar do jeito que tiver que ganhar. Arnaldo, analisa aí essa declaração do Diniz dada ontem. Bom, Tironi, essa fase Diniz sincerão, entrevistas com o dedo na ferida, falando grosso, de fato, tem chamado muita atenção. Depois do jogo contra o Bahia, teve aquela espinafrada nos caras que não estavam comprometidos. Sobou para o Everton, para o Pato, para o Anderson Martins. E era uma entrevista que talvez pudesse ser do anúncio da saída dele de Diniz. Ele não só ficou como chegou falando grosso. E, de fato, essa, depois do esporte, também seguiu a mesma linha. Sobre esse ponto específico, do pragmatismo, de jogar pelo resultado sempre que necessário, contrariar as convicções, eu só vou fazer uma observação. Depois eu faço uma pergunta para você. A observação é que, não, o São Paulo não jogou como na primeira partida do Diniz contra o Flamengo. O São Paulo jogou pelo resultado, mas teve muito de dinizismo no jogo do São Paulo. Foi o São Paulo mais aldates, com uma formação sem zagueiros de origem, saindo muito com a bola, com o goleiro, aqueles passezinhos na pequena área. Aquilo lá não é dinizismo? Na essência, na acepção. Então, acho que o São Paulo foi mais ou menos como o Diniz enxerga futebol. Eu vou fazer uma pergunta na sequência para você. Ser mais ou menos dinizista é continuar jogando com a posse de bola, sem rifar e tudo mais, mas defender o resultado quando você está vencendo. Então, acho que isso é um híbrido. Não é necessariamente uma mudança nas convicções, no conceito e tudo mais. Acho que o São Paulo tem que ser sempre um time que joga para vencer, afinal está na fila, e não necessariamente correr riscos por uma convicção que se mostra relativa nessa questão da posse de bola defensiva, na saída de risco. Eu não vejo isso como grande vantagem, sinceramente. Agora, um outro ponto que me chamou muito a atenção da entrevista do Diniz pós-vitória com o esporte foi a explicação sobre a não utilização do Hernanes. O Hernanes que esteve para sair, resolveu ficar, foi para o banco e não tem nenhum minuto de oportunidade, não está jogando, não está tendo chance alguma, não sei até quando ele vai ter paciência. O que você achou, Tironi, da explicação do Diniz dando conta por que o Hernanes não joga? Diz aí, Tironi. Pois é, boa pergunta. Por que o Hernanes não joga? Ele é uma figura muito importante do São Paulo. Ele já disse que quer jogar, já disse aqui no canal para a gente que ele quer jogar como um homem de frente, mais à frente, não como centroavante, mas talvez atrás do centroavante. É assim que ele se vê atuando no São Paulo. É um cara que chuta bem com as duas pernas. Então é assim que ele se vê. Agora, o que o Diniz falou quando foi perguntado sobre ele? Falou que ele está melhorando, que ele não foi relacionado no jogo contra o esporte porque ele entendeu que não era um jogo para o Hernanes, mas que ele está melhorando e que pode voltar ao time a qualquer momento. Me parece que o Diniz não quer perder também esse jogador. Como perdeu o Pato, como perdeu o Anderson Martins, como perdeu outros jogadores, ele quer ter o Hernanes junto para que seja utilizado. Eu não entendi também porque ele não foi utilizado até agora. Me falou o Hernanes sobre uma questão física, que ainda não está totalmente recuperado. Vamos ver nas próximas partidas se ele tem lugar nesse time. Porque, na verdade, existe um outro xodó do time agora, né, Arnaldo? E não é o Luciano, que salvou a vida do Fernando Diniz aí nos dois últimos jogos e que foi contratado a pedido dele. Eu quero que você me diga, Arnaldo, quem que é o xodó, o novo xodó do Fernando Diniz? Diga lá! Bom, Tironi, o novo xodó do Diniz não é nem o Igor Gomes, que foi um jogador super importante em que ele bancou, diferentemente do Cuca. Aliás, o Diniz trocou farpas com o empresário do Igor Gomes. A bola da vez, o xodó do Fernando Diniz é o Gabriel Sara. As palavras... Eu nunca vi o Diniz falar tão bem sobre um jogador como ele falou sobre o Gabriel Sara depois da vitória sobre o esporte. Ele falou que é o típico jogador que se encaixa no que ele entende como futebol ideal. Jogador moderno, que sabe cumprir a parte defensiva e ofensiva e sempre se apresentar para o jogo coletivo. E o Sara ganhou muitos pontos, ganhou a posição do Lisieiro. É um jogador tímido, que teve a oportunidade lá atrás. Mas ele jogou lá com o Dorival nas últimas rodadas do Brasileiro, lá atrás, junto com o Brenner, numa geração anterior. Ele é mais ou menos a geração do Antony, né? Da idade, mas ele ainda demora um pouco a se firmar. Mas é um jogador canhoto, alto, forte, chuta bem de média distância. E está ganhando muitos pontos com o Fernando Diniz nesse momento. É o jogador símbolo do São Paulo Diniz agora, pós-eliminação do Paulista. O que vocês acham? Vocês estão com o Sara? Estão com o Diniz? Digam aí, aproveitem, se inscrevam no canal, acionem o sininho, fiquem conosco, durante a semana tem muita coisa no nosso canal. Um abraço e até mais.